Olá, tudo bem? Eu tenho um bebezinho aqui morrendo de sono, mas com cólica, então ela não consegue dormir e eu não consigo gravar. E tem sido assim nossa rotina e é por isso que eu resolvi gravar na maternidade real aqui, negociando com ela. Mas eu sorrio entre uma dorzinha e outra também. Né, filha? Peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, terá horas que eu estarei com ela sim, terá horas que eu estarei aqui com meu pezinho balançando uma cadeirinha pra que eu consiga mostrar tudo pra vocês. Tá bom, neném amada? Ai, ela sorri agora, gente. Bom, ai, eu não aguento, ai, eu não aguento, eu não aguento. Vou começar de novo, né? Hã? Olá, tudo bem? Hoje eu quero mostrar pra você os itens que a gente vai carregar na nossa bolsa de sair pra passear. Mais uma vez eu fiz o pedido desses itens de bolsa pra usar no dia a dia com o bebê do Ateliê Santa Curiosidade. O Ateliê Santa Curiosidade já me acompanha há bastante tempo. Bom, antes de mostrar o da Melissa, eu quero mostrar pra você os do Gabriel. Porque se tem uma coisa que eu gosto de frisar nos produtos do Ateliê é a qualidade. Os itens que eu usei desde a época que o Gabriel nasceu e me acompanharam por todo o tempo que o Gabriel usou fraldas, porque esse daqui é o porta-fraudas e lenço umedecido. E esse aqui, eu já falei sobre ele em outros vídeos também. Eu usei muito e por muito tempo esse trocador. Que na realidade, mesmo depois do Gabriel sair das fraldas, eu ainda carregava comigo nos nossos passeios. Porque quando o Gabriel dormia por aí, num restaurante, qualquer lugar onde eu tinha necessidade de acomodá-lo, eu forrava o lugar que ele tivesse. E aí eu fazia uma caminha em cima do trocador dele. Me acompanhou por muito tempo, por muitos lugares. E ele está impecável. Até hoje ele está totalmente preservado. O plástico também. Ele está intacto. Parece que quase não foi usado. E ele foi muito usado. E outra coisa que eu acho legal é que quando eu pedi o do Gabriel, eu pedi combinando com a bolsa que me acompanhou no decorrer de todos esses anos. Foi feito com a mesma estampa. Eu mostro todos os detalhes sobre a bolsa maternidade, tanto do Gabriel quanto da Melissa. No vídeo específico de bolsa maternidade, eu vou colocar os vídeos aqui pra você na descrição. Se você estiver querendo ver mais detalhes sobre a bolsa do Gabriel ou da Melissa, as duas estarão na descrição. Depois de terem sido muito úteis pra mim na maternidade do Gabriel, eu mandei pra minha amiga Michelle, do ateliê, o próximo desafio. Eu disse pra ela que a bolsa que eu escolhi pra Melissa era num rose gold brilhante. Também mostrei com todos os detalhes dessa bolsa no vídeo que eu tô colocando na descrição. Falei que eu gostaria de algo que brilhasse e que tivesse o tom de rose gold pra combinar com a bolsa. E lá foi ela, nas pesquisas de material. Montou exatamente do jeitinho que eu queria. Esse item veio para Melissa. E aí eu abri toda feliz e tinha nada mais, nada menos do que um trocador tão grande quanto o do Gabriel. E aí é que eu gostaria também de destacar. Na bolsa da minha bebê veio este trocador. Assim como na bolsa do Gabriel também veio um trocador de bebê, que eu usei, sim, nos primeiros meses da vida dele. E neste primeiro mês da vida de Melissa eu também usei este trocador. Só que veja, ele é pequeno, ele é estreito. E é isso que você tem pra trocá-lo no decorrer de todo o crescimento deles no período que eles usam fraldas. Eu aposentei o do Gabriel rapidinho quando eu recebi aquele trocador azul. E o dela certamente estou aposentando também pra usar este aqui. Porque como eu disse pra você, ele é grande, ele é largo, ele é acolchoado. Você consegue fazer um suporte, uma caminha pro bebê. E você tem um produto de qualidade que dura bastante, que vai certamente te acompanhar durante toda essa fase do bebê. Onde o bebê precisa de um lugar pra deitar. Foi assim com o Gabriel e eu não tenho dúvida que será assim com a Melissa. Eu tô apaixonada nesse brilho. Ela simplesmente pegou a ideia e ela não sossegou enquanto ela não encontrou. Lá na página dela, ela tem uma bolsa de brilho muito maravilhosa. E desde que eu vi aquela bolsa, eu infernizo a Michelle. Porque eu falo que eu queria uma bolsa exatamente daquela rosinha, clarinha, que brilhasse. E ela falava pra mim, Mia, eu não acho mais esse tecido. Eu não consigo mais. Não é só você. Muitas clientes querem essa bolsa. E quando eu estava buscando o kit de passeio da Melissa, eu falava, eu quero brilho. Como é que a gente vai fazer? Pois ela foi atrás. E ela conseguiu só tudo isso de brilho pra mim. Eu estou muito feliz. O porta-fraudas, pomada e lencinho umedecido. Que ficaram aqui nessa bolsinha. Tão maravilhosa quanto... Ai, olha isso. Ah, é muito linda. É muito linda. Nossa, estou pensando aqui que daria pra ter feito até uma carteirinha de vacinação, né? Com esse tecido. Olha que coisa mais linda. É muito linda. Saquinho de roupa limpa e saquinho de roupa suja. Tão maravilhoso quanto... Não contente, sabendo que eu uso muito essa minha clutch. E desde que eu ganhei, eu uso muito. Tanto que no Dia das Mães do ano passado, eu fiz um pedido pra minha mãe e pra minha sogra. Eu dei uma clutch pra elas. Mostrei aqui pra vocês. Vou deixar o link na descrição. Eu amo essa bolsinha. Acho super prática. Você coloca celular, cartões, dinheiro, documento e vai pra rua. Uso há muitos anos. Eu tenho há muito tempo essa bolsinha. Eu também comento sobre isso nesse vídeo da escolha do presente do Dia das Mães. Agora, eu ganhei um presente muito carinhoso. Me achei que você ia curtir aposentar a antiga com bastante brilho. risos, amo você, beijos. E, gente, olha isso. Olha isso. Caraca, que coisa mais maravilhosa. Olha isso. Uma clutch bem brilhosa pra eu colocar as minhas coisas aqui e colocar dentro da bolsa da minha filha. Não é muito maravilhosa. Olha isso. E essa é uma versão mais moderna, então ela tem bolso interno. A minha não tem bolso interno. E essa aqui já tem um bolso interno aqui com um botãozinho de coração. Coisa mais mega, coisa mais maravilhosa. Do jeito que eu amo. E a cor é muito incrível. Eu amei demais. A alça é couro. Dura muito, gente. Dura muito mesmo. Eu tenho a minha há muito tempo. E tá aqui, clutch com alça pra usar de bolsinha. Super linda, super maravilhosa, super incrível. Estou muito apaixonada. É perfeita a cor que eu queria, com o brilho que eu queria, da forma que eu queria. Ficou muito lindo. Como sempre, o Ateliê Santa Curiosidade, fazendo gol, vive fazendo gols na minha vida. Eu mostro sempre pra vocês as minhas malas. Sempre que eu viajo, vão todas organizadinhas. E eu mostro aqui como é que eu faço pra organizar. E os itens organizadores do ateliê me ajudam demais, hein? Então fica aí a minha dica pra você. É mais uma dica. Você pode sair combinando com seu baby. Ela vai personalizar. Se você não é a favor de tantos brilhos assim como eu, que eu sairia de sol pela rua. Mas se você não é, ela vai personalizar pro teu gosto. E depois de mostrar o do Gabriel e a da Melissa, você tenha certeza disso. Que ela vai fazer do teu gosto. O vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. E eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos. Tchau. Obrigada, você esperou. Obrigada, obrigada, obrigada. Oi. Olha lá. Nós vamos toda linda passear.